Oi, gente! Gente, nós estamos de malas prontas para a nossa viagem para Israel. Cadê as malas? Estamos saindo das malas ali, ó. Estamos muito felizes e a gente vai compartilhando com vocês a nossa viagem que vai ser linda, maravilhosa, em Israel. Dubai, Jordânia! Beijo para vocês! Oi, gente! Já estamos aqui dentro do Airbus. 3... eu não sei, eu esqueci. 380? 380. Olha aqui, da Emirates. E nós estamos indo para Dubai. Né, bebê? Ele não responde, não, gente. Aí ele já está colocando ali o cabelo dos deles. Enfim. Mas o próximo nós o mostramos. Olá, pessoal! Após uma longa viagem para chegar aqui em Dubai, estamos aqui nesse lugar maravilhoso. Aqui é tudo muito bonito, gente. É muito apaixonante. Olha só! Ai, meu Deus! Cadê os prédios? Olha aqui, gente, esse lugar. Cada prédio maravilhoso. O sol, tarde e dia... Ai, e começou a nossa viagem. Sejam bem-vindos! Aqui é Dubai! Olá, pessoal! Nós estamos aqui num lugar em Dubai que se chama Palm Jumeir. E aqui antes era tudo mar. Aí eles foram. Eles são muito inteligentes, o povo daqui. E construíram essa cidade, esse lugar lindo, maravilhoso. Mas olha só! Do outro lado está o mar. Olha que lindo! Que fantástico, gente! Há tão poucos anos atrás era tudo mar. Eles foram e construíram, jogaram pedra, jogaram terra e virou essa construção. Olha, mostra pra eles. Maravilhoso! Olha que hotel lindo! Esse povo lindo aqui chegando. E até a próxima! Gente, atrás de nós está o Buj Al Arab, que é o único prédio do mundo aqui em Dubai que é sete estrelas. Ele é todo comando de voz. Ele é construído em cima de uma ilha artificial. E ele tem um bar completamente de ouro. É um bar que você paga um valor muito alto só pra entrar lá, só pra fazer um happy hour. E aqui está a praia linda, maravilhosa. E aqui está a parte linda e maravilhosa. E esse prédio aqui a gente só vai ver de longe. Só de longe mesmo. A gente já está feliz. Eu estou com medo de ficar aqui gravando ele e alguém vim cobrar. Olha só gente, que lugar lindo que nós estamos aqui em Dubai. Vamos mostrar pra eles vim? Vai, mostra aqui. Olha aqui gente. Ele é um pouquinho de Veneza, né? Uma parte romântica aqui de Dubai. O pessoal, olha só. Olha lá o barco. Ai que delícia, que lindo! Pessoal, nós estamos indo pro Mercadino aqui em Dubai. O interessante é que pra chegar lá a gente vai de barquinho. Uhul! Olha aqui ó. Olha que lindo. Olha que lindo, gente! É nós no barquinho. É nós no barquinho. Glória a Deus, Deus é bom. E estamos felizes em estar aqui. E cada oportunidade que Deus nos dá de viajar, de conhecer cada lugar. A gente reconhece que é a bondade, a fidelidade, a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Eu creio, você também pode. Amém! Olha só gente, que luxo isso aqui! Como aqui é bonito! Olha que lindo! Como que é bonito! Olha que bonito! Todo espaço! Esse daqui é o Mercadinho, gente! Eu quero mostrar pra vocês aqui, as mulheres usam tudo muito colorido. Olha só os sapatos, como que é! Olha só! Muito brilho, muito colorido! Eu vou mostrar as roupas pra vocês também. Gente, isso aqui é o Mercadinho! Olha a mulherada! Meu Deus! Tudo muito colorido! Olha só as roupas ali! Olha só! Meu Deus! A mulher gosta muito de comprar! Só Jesus! Aqui nesse mercadinho também vem de tempero! Olha só! São as especiarias daqui, muitos temperos! Tempeiros! 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 Aqui eles gostam muito de pimenta e eu também! Gosto muito de pimenta, gosto muito de tempero! Brasileiro né? É uma benção! Tchau! 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 Tchau, tchau.